Música Mais de uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito assim você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Tô amando todo mundo Quem quiser me amar, me ame Quem não quiser Tô amando do mesmo jeito Faz de uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Mas depois facilita Desse jeito assim você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Puxa uma moda Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Chega pra rochar com a gente É menos sorridente ao vivo Ô, dona Maria Deixa, minha amiga, deixa Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar um não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a tua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Canta comigo, Tainara Dona Maria Deixa eu namorar a tua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora do céu Ao vivo é mais gostoso Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta mais Ave Maria Tá bonito demais Pra mim deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar um não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a tua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a tua filha Deixa, deixa A miserável é bonita demais Que Deus pintou e jogou fora do céu A igual Sampos É o melhor Sampos do Brasil Gravando tudo ao fim Ela tentou usar uma roupa parecida O mesmo corte de cabelo tentou O mesmo corte de cabelo tentou Vou te contar onde que ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra explicar A distância do quase É te pedir volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele É uma minha e outra dele Canta comigo lá e bem baixinho É uma minha e outra dele Tô amando todo mundo Quem quiser me amar me ama Quem não quiser Tô amando do mesmo jeito Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo tentou Vou te contar onde que ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você E ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra explicar A distância do quase É te pedir volta daqui até Marte Vocês cantam comigo vai Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de vocês Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Meninos sorridentes ao vivo é mais gostoso Meninos sorridentes ao vivo é mais gostoso E aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Já e umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijos E aí lembrou de mim não teve jeito Aí lembrou de mim não teve jeito Beijou na boca errada Beijou na boca errada Lembrou da boca certa Entrou em uma gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar e umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijos E aí lembrou de mim não teve jeito Aí lembrou de mim não teve jeito Beijou na boca errada Lembrou da boca certa Entrou em uma gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Eu era E o telefone para contato é 75 8178 9378 Liga pra gente É só chamar Tô amando todo mundo Quem quiser me amar me ame Quem não quiser tô amando do mesmo jeito Minha autoconfiança me traiu Bem que podia ser Primeiro de abril mas não é Nunca reparei no seu sapato novo E que ficava linda com o cabelo solto E quando me falou que tava se mudando Eu achei que cê tava brefando Eu te subestimei Quando entrou no táxi Não acreditei Não aceitei Perder Eu te subestimei Me deixou na saudade E voltou pro ex Eu te subestimei Eu te subestimei Quando entrou no táxi Não acreditei Não aceitei Perder Eu te subestimei Me deixou na saudade E voltou pro ex Eu te subestimei Jorge Salles no violão Tudo ao vivo A Ilan Sampers É o melhor sample do Brasil Tchê, 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 paixão E nunca reparei no seu sapato novo E que ficava linda Com o cabelo solto E quando me falou que estava se mudando Achei que cê tava brefando Eu te subestimei Quando entrou no táxi Não acreditei Não aceitei Perder Eu te subestimei Me deixou na saudade E voltou pro ex Eu te subestimei Puxa meu tecladista Gerfinho C10 Mural de Ira E o mundo E o mundo girou 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 E você rotou 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 Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta Por mais que o tempo passe Por mais que o tempo passe E o mundo gira Tá com saudade pra continuar Chama baixinho vai As suas mentiras Amava teu sorriso hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não me queria por perto Já que me perguntou Já que me perguntou Quer saber como estou Tô mil vezes melhor do que você deixou E o mundo girou 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 E você rotou 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 O mundo Girou 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 E você rotou 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 Amava teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não me queria por perto Já que me perguntou, quer saber como estou Tô mil vezes melhor do que você deixou E o mundo girou, 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 girou Minha galera linda aí embaixo Você rodou, 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 rodou E o mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Agradecer aqui a organização da festa que tá de parabéns Vai ficar olhando pra levar essa joia pra sua casa Olha você tá ouvindo sim, quem disse não pra tantas caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela disser vem, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça Se você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça Se você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Chama Jorge Salles no violão E a banda é Meninos Sorridentes Ao vivo Vai ficar olhando pra levar Essa joia pra sua casa Olha você tá ouvindo sim, quem disse não pra tantos caras Ela vai Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela disser vem, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça Se você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Galera vai cantar comigo vai Outra dessa Olha como ela te abraça Se você ganhou de graça Corre que essa chance passa A ilusão fez o melhor do Brasil Vai ficar olhando ou vai levar Essa joia pra sua casa Entre ser o seu amigo e não ser nada E eu prefiro ser nada Aonde é que vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que vou pegar na tua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da tua boca e não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça Canta comigo vai Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com o peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Oi Com o peito gritando te amo Te amo Te amo Entre ser o seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Aonde é que vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na tua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da tua boca e não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça Canta vai Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com o meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Oi Com o meu peito gritando te amo Te amo Te amo Tchê 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 paixão Só encher e derramando Agradecer mais uma vez a organização da festa Obrigado pelo convite Tchê 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 paixão Botar de bico fino, chapéu de cores de bão É o que tá em alta, meu irmão Amaroque, rai-lux, é o que tá no paredão É o brinquedo agora do sertão O vaqueiro hoje tá moderno Tem um milhão da conta e também anda de terno Quando ele chega, jovem de mulher O vaqueiro tá estourado, só pega quem ele quer Não adianta estudar pra ser doutor engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não adianta diploma nem faculdade não Mas só ter força no braço pra derrubar boi do chão Não adianta estudar pra ser doutor engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não adianta diploma nem faculdade não Mas só ter força no braço pra derrubar boi do chão Eita menino sorridente Eita sanfoninha que chora Simbora meu vaqueiro Botar de bico fino, chapéu de corigibão É o que tá em alta, meu irmão Amarok, rai-lux, é o que tá no paredão É o brinquedo agora do sertão O vaqueiro hoje tá moderno Tem um milhão na conta e também anda de terno Quando ele chega, jovem de mulher O vaqueiro tá estourado, só pega quem ele quer Não adianta estudar Eita lindo demais Não adianta diploma nem faculdade não Mas só ter força no braço pra derrubar boi do chão Não adianta estudar pra ser doutor engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não adianta diploma nem faculdade não Mas só ter força no braço pra derrubar boi do chão E o telefone pra contato é 75 8178 9378 É só ligar e chamar